O Entruendo Brasil prepara o lançamento no mercado nacional do novo C3. O modelo chega para disputar o segmento de entrada e especula-se configurações de acesso com preços abaixo de R$ 70 mil. O novo C3 2023 tem 3,98 metros de comprimento, 2,54 metros de entre-eixos e cerca de 1,73 metros de largura. Esse modelo terá um porta-malas com capacidade volumétrica de 315 litros. O novo C3 2023, nas configurações de acesso, adotará o mesmo motor 1.0 Firefly de 75 cavalos, que foi apresentado recentemente no novo Peugeot 208. Já as configurações mais topo de gama adotarão um motor 4 cilindros, 1.6 de 120 cavalos e já confirmado com uma transmissão automática de 6 velocidades, como pode ser visto nessa imagem oficial da Citroën do Brasil, onde a gente observa a manopla de transmissão automática de 6 velocidades. O novo Citroën C3 2023 é baseado em uma versão simplificada da plataforma do Peugeot. O interior trará um quadro de instrumentos digital em todas as informações, de computador de bordo sendo projetadas na central multimídia. Todas as configurações adotarão bancos de tecido. A configuração mais barata com transmissão automática especula-se preço em torno de R$ 82 mil. O novo Citroën C3 já está sendo produzido em série na unidade de Porto Real da Citroën, no estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o novo Citroën C3 2023. Chega ao mercado brasileiro em breve. Queira ao mercado brasileiro! Queira ao mercado brasileiro em breve. Obrigado.